Eu agradeço por ser o primeiro a andar na prancha hoje. Parabéns, Hector. Eu agradeço não ter feito nenhuma coisa que a profissional tenha que brigar comigo. Parabéns, meu amor. E você, Renan? Eu agradeço que eu fiquei um pouco em pé na prancha. Parabéns, seu amor. E o Arthur? Eu agradeço por não ter mais medo de ficar em cima da prancha. Parabéns por vencer o seu medo, meu amor. E o Lucas, o que você agradece? Eu agradeço por te voltar para o SAC e para o estandar. Ai, meu amor, eu também agradeço muito. E eu agradeço ter a professora Carla aqui do meu lado. E eu agradeço a Fê por esse projeto lindo, lindo. É um sonho. E agradecemos a Fê pela nossa aula linda. Gostaram? Sim. Agora é o minuto da... Suera! E aí